Se eu te correr lá no meu cafopo Você vai ficar louca, louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se entronçar Bora, 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 bora Bora se fregar Bora, 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 bora Se acabar neném Ou só no ralo rolar E não é, é Vou deixar minha maca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou cabrucha, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te correr lá no meu barraco Você vai ficar louca, louca de prazer O couro vai comer O couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entronçar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Só no ralo rolar E não é, é, é Vou deixar minha maca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou cabrucha, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Legal Viva, viva Mas o engano do Brasil É show, é show Bora, 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 bora Bora se entronçar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no ralo rolar E não é, 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 é Vou deixar minha maca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou cabrucha, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Viva, viva, viva 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 Viva, 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 viva Viva, 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 viva Obrigado.